Foi por meio de uma denúncia anônima que a equipe da Rádio Patrulha conseguiu chegar até a casa de David São José Alves, de 27 anos, que fica em Enseada dos Corais, no Cabo de Santo Agostinho. Assim que as viaturas pararam na frente da residência, o suspeito saiu correndo pelo quintal e conseguiu escapar. Os policiais resolveram entrar no imóvel para fazer uma revista. Eles encontraram vários materiais que eram utilizados em explosões a caixas eletrônicos e assaltos a bancos. São fogos de artifício, marretas, furadeiras industriais, brocas, balaclavas, coletes à prova de balas, roupas pretas, luvas, coturnos e até rádios comunicadores. Os PMs também apreenderam munições de diversos calibres e uma pequena quantidade de maconha. Entre os produtos estavam estas cédulas rasgadas. De acordo com a polícia, Davidson participou do assalto ao carro forte que estava estacionado em frente à agência da Caixa Econômica Federal de Ponte dos Carvalhos, no Cabo de Santo Agostinho. A abordagem aconteceu na última segunda-feira. Os criminosos trocaram tiros com os vigilantes. Uma das balas atingiu a porta de vidro do banco. Por sorte, ninguém ficou ferido. Os suspeitos conseguiram fugir levando o dinheiro do malote. Segundo as investigações, Davidson José é o líder da quadrilha. Ele é o chefe do grupo. Já caiu por assalto a banco, certo? Ele fez o assalto ao Ponte dos Carvalhos, certo? E agora, há poucos dias, há sete dias atrás, ele assassinou uma menina, um adolescente. No momento da abordagem da polícia, a companheira de Davidson José estava na residência. Gabriela Mirla Franco, do Nascimento, de 23 anos, foi detida e conduzida para prestar esclarecimentos no Departamento de Repressão aos Crimes Patrimoniais, o Depatre. Você sabia que seus companheiros tinham participação nessa quadrilha de material encontrado na sua casa? Você tinha conhecimento? Ela tem conhecimento. No zap da mesma, ela está perguntando, você pegou o cofre para levar, tirar do local? E, por sinal, tinha gente já olhando a chegada da gente, que ele ligou para o telefone dela, como é que está aí? Está legal? Mas só que a gente já estava com ela já. Gabriela Mirla foi autuada em flagrante por posse ilegal de munição de calibre restrito e também de artefato explosivo. Ela foi encaminhada hoje para a audiência de custódia. O pessoal do Corpo de Bombeiros isolou a área e vai tentando fazer o trabalho de contenção das chamas. Olha só a quantidade de profissionais militares do Corpo de Bombeiros. Um, dois caminhões autobomba. Esse caminhão aqui que chegou agora, carro-pipa, do Corpo de Bombeiros, uma caminhonete para dar apoio. O galpão fica bem ao lado de um grande atacado e a informação é de que o galpão guarda material, que é papel, né? Ou seja, pronto, olha aí o galpão. Dá para perceber que é material de papel, né? Papel, papelão, ou seja, material altamente inflamável. Umas sete horas já estava começando o fogo, faz seis horas por aí. Estava fechado o galpão? Estava fechado o galpão, não tinha chegado ninguém da empresa ainda. Você sabe se dorme alguém aí, se é algum vigilante? Não, não dorme não. Não dorme não, vigilante não. É só câmera monitorizada 24 horas e aí só fica assim. Lembra quantas explosões? Não, só vi umas três só. Logo quando estava o fogo devastando. Olha só, ainda tem fogo ali, ó. Ou seja, ainda tem muito trabalho para o pessoal dos bombeiros debelar por total as chamas. E ainda depois vai vir o rescaldo. Mas a gente recebeu a informação de que esse galpão funciona aqui desde 2004 e pertence a uma empresa de comunicação visual, que vende material de comunicação visual, como tintas, lonas, papel para outdoor. Ou seja, um material muito inflamável, que rapidamente toma proporções gigantescas no caso de um incêndio como esse. Nós já identificamos aqui muita fumaça preta já à distância. Então nós já chegamos aqui rapidamente ao local e fizemos o isolamento da área, tiramos alguns veículos que estavam aqui dentro do galpão. Os bombeiros conseguiram quebrar o vidro para poder tirar o carro de marcha e eles conseguirem movimentar, mover o veículo até o lado de fora. Isso porque se o fogo chegasse no veículo, muito provavelmente causaria uma grande explosão e aí sim o incêndio tomaria outras proporções muito piores. Quando vimos aqui a proporção, em torno de cinco viaturas, de uma forma também a ter uma prevenção a mais caso tivesse necessidade, caso houvesse propagação para outras empresas aqui ao redor. O galpão fica localizado aqui na rua Coronel Fabriciano, no bairro da Imbiribeira, zona sul do Recife. Cerca de 10 mil litros d'água foram utilizados para debelar as chamas e fazer o rescaldo do incêndio.